Let's go, pal. Ela fica desse jeito e você toma dano de radioatividade. Olha lá, vem um raio e você toma dano de radioatividade. O que você faz? Você vem aqui em Ajuda e toma o Red X, que é a resistência à radiação. Isso aqui é para tirar a radiação do seu corpo. Aqui é a resistência à radiação. Você usa isso, tá? Que vai ajudar você a passar pela tempestade de raios. E é muito legal. Olha como o clima fica. Olha isso. Olha que louco. Tempestade radioativa. Está começando a clarear, a tempestade está passando. Ainda está dando umas trovoadas aí. Mas para tomar menos dano de radiação, toma o Red X. E se pegou muita radiação, toma o Mad Ray. Nesse mundo pós-apocalíptico, né? Tudo contaminado por radiação, por radioatividade, a coisa fica complicada quando chove. Às vezes tem essas tempestades radioativas. Galera, uma dica aqui. Está vendo ali o foguete do Red Rocket? Descendo aqui em direção a Concorde, tá? Deixa eu mostrar no mapa onde eu estou. Aqui está a Red Rocket. Eu estou aqui. Aqui está a Concorde. Descendo a estrada para a Concorde, ok? Tem a primeira casa aqui que você pode vistoriar. Nela tem algo importante. Aqui vai ter uma caixa de tampinhas, que é a moeda do jogo. Mas nessa geladeira, olha o que tem. Além de ter aqui uma bomba de açúcar, tem um Quantum Cola. Nunca cola Quantum. Esse refrigerante não bebam. Guarde-os para trocar por itens especiais durante o jogo, tá? Guarde. Então, dica impolute importante aqui, perdido nessa geladeira. Um Nuka Cola Quantum. Beleza? E não bebam. Guardem eles, ok? Aqui do lado do Museu da Liberdade, você tem uma igreja. Dentro dessa igreja, você vem aqui. Vai ter um coquetel molotov e uma arma aqui. Mas aqui tem um cofre especialista. Quando vocês estiverem em ranking para abrir, voltem aqui. Está dentro dessa igreja. Esse cofre especialista. Galera, aqui em Concorde, você tem esse parquinho aqui, que tem tipo um brinquedo de disco voador, tá? Fica mais ou menos aqui, nessa área do mapa. Aqui a Concorde fica aqui, ok? Beleza. Para você ter ideia, ali é aquela casa que eu mostrei a Nuka Cola Quantum. É aquela casa ali. Então, você vem para cá, tem esse parquinho, tem essa casa aqui. Essa casa aqui tem várias coisas. Bombas de açúcar, mas isso não é importante. Ó, Steam Pack, Radio Way, água purificada, purê instantâneo. Ó, carne enlatada. Está cheio de coisa aqui, tá? Mas, o mais importante, até o cachorro te ajuda a achar, ó. Olha ele apontando para a direção. Tem um cofre aqui, no chão, escondido. Nessa casa. Eu vou abrir aqui e vamos ver o que tem. De primeira, hein? Ok. Uma pistola, cartucho, cartucho de escopeta, dinheiro para guerra, relógio de bolso de prata. É isso. Obrigado, garoto. Ele sempre ajuda a achar itens. É muito legal. Aí, galera. Uma coisa que eu não mostrei ainda foi quando eu peguei aquela revista com o jogo. Como é que usa o jogo? Você vem aqui em Inventário, MISC, está aqui Comando Atômico. É o cartucho holográfico do jogo. Que é uma versão do Missile Command, né? É o Atomic Command. E você tem que jogar uma bateria anti-aérea antes dos mísseis atômicos bombardearem a sua cidade. No início é fácil e vai aumentando a dificuldade. Legal que o Fallout tem esses minigamers, né? O Fallout muito bom no PipBoy. E você, com o seu celular, com o PipBoy, aplicativo do celular, você pode jogar eles no celular também. Você pode jogar aqui. Muito legal. Essa parada de minigame e o PipBoy. No guia eu já fiz um vídeo mostrando o aplicativo do celular. E mostrei esse jogo rodando no celular. Muito bom. E aí é legalzinho. É a versão de Missile Command. Mal vejo a hora de pegar os outros jogos. Eu sei que tem uma versão de Donkey Kong também. E deve ter mais. Deve ter mais colecionáveis nesse jogo aí. Mais desses cartuchos holográficos pro PipBoy. Com outros jogos tradicionais. Versões de jogos tradicionais, né? Da época do arcade. Muito legal. Olha lá. O lance é atirar um pouco na frente do míssel. E é divertido, galera. Eu vou deixar agora atingir pra vocês verem o que acontece. Vai. Vou lá. As explosões atômicas. Fudeu. Devastou com tudo. É isso. Legal. Legal. Legal.